A gente começa com Vitória Mello, pra falar da chegada da chuva. Praticamente quatro meses de estiagem e na primeira aparição, hoje ela veio forte. Primeira pergunta, Vicky, a gente vai dormir com barulhinho de chuva na janela, amanhã chove de manhã cedo. Como é que tá a previsão? Boa noite pra você. Tudo indica que sim, Felipe. Boa noite a você, boa noite a todos. De acordo com o Inmete, uma frente fria está trazendo essa instabilidade para o centro-oeste e a previsão é de chuva. Pra pelo menos até quarta, quinta-feira. Pra ter uma ideia, em menos de seis horas aqui no DF, choveu 25,4 milímetros. O que representa mais da metade do esperado para o mês inteiro, que é de 46,6 milímetros. Mas apesar de estar todo mundo desejando essa água toda, viu? É bom ter cuidado. A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas e rajadas de vento aqui pro DF. Em Vicente Pires, por exemplo, a chuva já trouxe transtornos. Na rua 4A, o buraco das obras da Galeria de Águas Fluviais virou uma cachoeira. Outras ruas pela cidade ficaram completamente alagadas, pareciam rios. Alguns motoristas ficaram ilhados, outros preferiram arriscar. O administrador de Vicente Pires informou que a cidade está em obras e que está acompanhando ali todos os problemas. Bom, a chuva caiu hoje em várias regiões do DF. Teve muita gente comemorando e eu me incluo nessa, viu? Ah, esse barulhinho! As primeiras gotas mal tinham caído e teve manifestação a favor da chuva no Guará. Parecia até gol em partida de futebol. Choveu em várias regiões do DF. Lago Norte, Asa Norte, Jardim Botânico E em Vicente Pires, onde velhos problemas se repetem. Nas ruas, algumas pessoas foram pegas de surpresa. A gente sai de casa com sol quente quando chega aqui uma chuva dessa, aí tem que comprar a sobrinha, aí é o jeito, né? Mas não tinha ninguém reclamando, não. Acho que já deu já uma aliviada essa chuvinha já. Estava muito ruim, agora essa chuva melhorou bastante, viu? Teve gente que se virou com casaco ou dividiu o guarda-chuva com o colega. E quando a água caiu mais forte, a ambulante estrategicamente posicionada foi a solução. Vai melhorar, se Deus quiser. Agora são quatro da tarde e o céu escureceu. A gente está andando aqui pela esplanada dos ministérios e olha só o congresso, está todo encoberto. Aqui no plano piloto, não chovia há 128 dias. E a previsão é que esse tempinho continuia assim. A chuva, ela tende a ficar até nos próximos dias. E foi ocasionada justamente por uma frente fria que passou. Ela é um mar continental, ela influenciou não só a região sudeste, como também aqui a parte centro-oeste. Não tenha pressa, São Pedro. Pode mandar água que a gente anda querendo muito. Bom, e falando em tempo, amanhã começa a primavera. E essa estação aqui no DF marca justamente a transição do período seco para o chuvoso. Mas apesar da felicidade dessa aguinha toda, não dá para comemorar não. Porque esse calorão não vai embora. Fim de semana volta o tempo seco e o sol forte. Filipe. Que pena, Vi, que eu estava explicando aqui para a diretora que me perguntou no ponto. 128 dias sem chuva no plano piloto em algumas outras regiões do DF, por exemplo, 118. Então aqui na prática a gente está falando de 4 meses sem chuva aqui no DF, de forma mais generalizada. Então aqui na prática a gente está falando de 4 meses sem chuva. E aí